Bom galera, há um certo tempo eu decidi comprar, eu já tenho uns monitores né, e decidi comprar esse aqui que tava na promoção, que é um monitor de 240Hz, que eu nunca tive, algo novo né, gamer, algo bonito, legal de se ter né, e também, eu já tenho esse monitor aqui, que é o monitor de 165Hz e tudo, ele já é bom mano, ele já é bom, não é ruim não, sabe rapaziada, mas é algo que eu queria melhorar mais pra mim, pra mim ver, pra mim ter, entendeu? Então eu decidi fazer essa compra, e vou mostrar pra vocês mano, o PC tá aqui, o setup tá aqui, e hoje não sei nem como eu tô mano, mas eu não devo ter a mão do Face também não né, mas parece um dinossário. Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO, eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262, e ainda fiz um upgrade muito insano, de uma caixa de 194, para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus do seu depósito, Keydrop.com. Não tem problema também se tiver feito não, o que que acontece galera, esse monitor, eu comprei ele no intuito de que? De ter um 240Hz, porque eu nunca tive, ele vai ficar no lugar desse aqui ó, encaixado ali atrás, porque é algo que vai ficar bonito também né, E eu quero ver o design dele rapaziada, ele tá aqui na minha frente aqui agora, vou tentar gravar para vocês o máximo que eu conseguir. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é algo tipo, bem relativo, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que veio nele, no intuito de que é algo que é gamer né mano, ele tem a temática do Playstation 5, Tem a temática de abertura do Playstation 5, eu vou tirar ele da caixa, e eu puxo a câmera para mostrar para vocês melhor. Aqui veio algumas coisas aqui do HDMI, pelo jeito né, peraí, que desgraça, misericórdia, bom tirei aqui do pacotinho aqui, isso aqui particularmente é um paninho para você passar no monitor, É um paninho para você limpar, inclusive eu já vou até usar para limpar aquele ali, que é algo que precisa. Aqui é o certificado de garantia, veio também um manualzinho né, manualzinho tipo, que vem no negócio, porque que ele é bom, e o que você precisa fazer, que ele suporta, essas coisas assim, meio boba né rapaziada. Aqui veio o cabo HDMI, como vocês podem ver, eu acho que é um HDMI diferente tá família, HDMI vem diferente, chegou, mas vamos ver, a gente vai estar vendo aí. Veio um adesivinho também, que chique mano, que adesivo chique, mas tá aí rapaziada, dá para colocar no computador, dá para colocar num lugar legal, principalmente porque ele é roxo, e é algo que combina, gostei, gostei demais do adesivo, sinceramente para vocês mano. Dois parafusos aqui, não sei para que serve, aqui veio a fonte do cidadão, essa fonte eu já conheço ela de alguns CPUs, aqui veio o pé dele, também bagunçado as coisas aqui, isso aqui mais o suporte dele, e agora a gente vai abrir ele né, Vem ver como é que vai funcionar a abertura dele, tem um plástico aqui ó, selando a abertura dele, e aqui está o CPU rapaziada, CPU não né, monitor velho, vamos ver, mano aparentemente é muito bonito rapaziada, aparentemente é muito bonito mesmo velho, olha aqui rapaziada, extremamente lindo, bem fininho, olha aqui não tem borda mano, O que eu mais gostei, tipo a única borda que tem aqui embaixo, aqui ó, comparação com esse meu aqui ó, vendo aqui que aqui tem essa área aqui toda aqui ó, aqui, agora ali não, ali é borda infinita, tá vendo ó, tem uma coisinha só aqui de leves, mas nada demais, gostei muito mano, ótima construção, agora eu vou colocar ele aqui rapaziada ó, e aí eu tento gravar mais algumas coisas para vocês, certo? Mas resumidamente, mano, muito lindo, gostei demais tá? Bom galera, aqui agora só para finalizar com vocês, é, para mostrar para vocês, está meio bagunçado sim, os fios, como vocês podem ver, só para resumir para vocês como é que está ficando aqui, mano, olha a tela como é que ficou, eu consegui colocar ela no suporte né, que eu já tenho um suporte, é, acho que o lado, posso colocar ele para frente, para trás, para o lado, outro, deixa ele suspenso aqui, então mano, assim ficou, monitor muito bom, consegui ativar os 240 gases dele, não sei se vocês vão perceber, mas está muito leve mesmo, está muito lisinho, tá galera? O 240 HZ, eu particularmente gostei, porque meu FPS fica mais ou menos nesse nível aí, entendeu? 200, 300, eu gostei demais rapaziada, demais, aqui está o meu, né, o que eu posso dizer, esse monitor aqui é 75 HZ, esse aqui é 240, então a diferença mano, é notável, tem umas coisas legais nesse monitor, vou tentar mostrar para vocês aqui ó, tipo isso aqui ó, mira, tá vendo aqui mano, agora eu posso jogar sem mira, e ainda, tipo assim, na WP por exemplo, ó, vou pegar a WP aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Ó a WP, vou pegar a WP, eu tenho particularmente uma mira, olha lá, não vai acertar, acertou, acertou o outro de cá, não sei porquê, caldo tique né, também tem que segurar o shift, se eu apertar no shift dá, entendeu? Mas só para vocês resumir da rapaziada, é muito, muito top, tá ligado? Tem várias configurações de câmera, de ambiente, aqui é para tirar, aqui é para você mexer em uma coisa que eu não sei, aqui é para alguma coisa que eu não sei, aqui é para alguma coisa que eu não sei, o que que é também, tá galera? High Act aqui, aqui, ah, aqui é um sistema, mais colorido, mais filme, foto, eu gosto, eu gosto de ter ele mais colorido, mais aberto, no meu monitor antigo, eu não conseguia, tipo assim, colocar ele mais colorido, mais ligado, e ainda deixar ele bem colorido, ele ficava meio apagado, entendeu? 166HZ, mas ficou meio apagado, agora não, agora eu consigo colocar tudo isso, e mais um pouco, mais leve, mais liso, mais gostosinho, e é isso aí rapaziada. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, vou ficando com um grande abraço, valeu, falou e fui!